A minha chance da roda Pia! Eu já tô rindo atrás antes de você E desiste de bala Não dá pra passar a rir Se a brilha é resistir E é cícara por te falar Eu tô usando as duas balinhas Vem nos quer em qualquer que vende De onde nós vem Seja mais humilde, raixa a cabeça O raivo é verde Bem já que esqueceu a coisa toda É que ele se foda Eles querem também Que vêm de onde nós vêm Seja mais um vídeo Baixa a cabeça A repite Quem já esqueceu A coisa toda É que ele se foda Pode jogar pra mostrar 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 É que ele se latir Vai jogar pra mostrar Eu disse Eu disse Eu disse Que vai jogar I Morro Música